E aí galera Agora eu vou fazer pra vocês aí A demonstração do Suzano De Sasuke aí Nível 3 Já postei o nível 1 Nível 2 Nível 1 onde aparecia só o esqueleto As costelas do Suzano Nível 2 aparecia as costelas E as mãos O esqueleto Suzano E agora o nível 3 Onde vai ser o esqueleto completo Costela, mãos e cabeça Então vocês prestem bem atenção aí Na instalação Que tem que ser feito no GTA original Como eu disse nos vídeos anteriores Então faça a instalação no GTA original Adicionando o Cleo A passinha Models lá O GTA 3.mg Vocês adicionam o arquivo E a pasta Data lá também Que vocês tem que adicionar o Data No GTA original Pra funcionar corretamente Então prestem atenção aí E pra ativar o Jutsu Suzano nível 3 É a mesma coisa do Dos Anteriores nível 1 e 2 Então vamos lá fazer aqui Vocês segurem A tecla Z Vou fazer aqui Já aparece aí O Suzano O esqueleto completo Muito bem feitinho Feito aí pro Sunny Só mudei a cor do esqueleto Pra ficar mais roxo Porque é bem roxo Tava muito claro E o áudio tá aí Como eu disse nos vídeos anteriores Esse áudio fica direto E pra lançar a flecha De poder aí Do Suzano aí Vocês segurem Segurem não Apertem a tecla Direita do mouse Que é a mira Ou Caps Lock Vamos fazer aqui E lança O poder do Suzano E a flechinha Muito bacaninha Vocês podem entrar nos veículos Normalmente Pegar carro Moto Com Suzano aí Porque ele Está muito bacana aí O Suzano Muito legal Muito legal Pra desfazer o Jutsu Vocês apertem a tecla Z Mais X Apertando as duas Junto Ele desfaz o Jutsu Aí Beleza Usem o skin selector Que eu já postei Vários skins Aí no meu blog Pra skin selector Do Cleomod Selector Skin selector Pra poder selecionar O Sasuke Tem outro aqui Camiseta branca E faz aí Seus videozinhos aí Beleza Fui Fui Fui